Salve, salve rapaziada, beleza? Começando mais um vídeozão aqui no canal do Pedro Então se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like, tamo junto é nóis, hein? Seguinte rapaziada, mano, hoje eu tô aqui na minha casa, beleza? Espera no meu amigo, rapaziada, Gabriel Que, mano, vocês não vão acreditar no que que aconteceu, rapaziada, mano Da última GoPro que a gente fez, certo meus parceiros? Mano, a gente deu aquela fulgona top, certo? Das polícias, rapaziada E depois que a gente despistou, mano, a polícia Rapaziada, faltou gasolina nos mini carros de criança, meu parceiro É isso mesmo, e eu tô chegando, tô esperando no caso, rapaziada O Gabriel aqui, certo, mano, pra ele tá vindo aqui pra gente poder comprar umas gasolinas Que, mano, hoje a gente vai tá fazendo outra aventura top, beleza, galera, mano? A gente vai tá indo para uma trilha com os mini carros de criança, certo, meu parceiro, mano? Deixa eu só esperar ele chegar aqui Se a gente embaliar e tocar na periferia, nós vai tá de X, aí, 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 aí De novo ele quer essa mulher, mano, ele não larga essa mulher, rapaz Ô, parceiro Não, vem, Pedrinho E aí, meu parceiro, quem que é essa mulher? É tua amiga, hein? É? É tua amiga? Tava tomando banho de piscina lá em casa Olha, rapaz, tomando banho de piscina, bicho, na tua casa Pois, traz a amiga dela aqui pra gente tomar banho lá atrás Piscina Aham Nós fazemos uma festa aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Se não tiver gente aí, bicho Bora, mulher, bora, mulher Cadê a mulher? Cadê a mulher? Cadê a mulher? Essa mulher, ela é banguela, rapaz Eu vi ela sem chapa ali Mulher, olha o dinheiro, olha o dinheiro, olha o dinheiro Vem, 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 olha o dinheiro Olha, rapaz, deixa de... E pilantragem, rapaz Olha, parceiro, mano É o seguinte, Gabriel Deixa essa mulher pra lá, mano A gente tem que fazer a missão A gente tem que buscar os carros, rapaz Você não vem me bater, não, vagabundo Não tem ninguém, não, né? Não tem ninguém, não, mano Larga essa mulher aí Deixa ela ir tomando banho de piscina E vamos lá Comigo lá buscar a gasolina Pra não ir buscar os carros Nossa, rapaz É desse Gabriel aí, o bicho tá... Mano, a cada vez que o bicho tá ficando inteligente Ele tá ficando mais pra frente, viu, galera E eu vou mostrar pra vocês aqui, mano Minha garagem Olha isso, meu parceiro Não tá todos os carros aqui, rapaziada Mas, mano, esse daqui é o puro, hein O minicartzinho E, galera, mano Olha a moto que eu comprei esses dias aí, galera, mano Tá guardada aqui em casa, beleza, mano Tô com as GoProzinhas dela guardadas ali Pra soltar pra vocês Entendeu, meu parceiro, mano Na melhor hora eu vou soltar, rapaziada, mano A gente vai fazer, mano Um projetão top nessa moto Tá com a chave, ó Ó, ó Se liga, meu parceiro, ó Ave Maria, doido Ô, parceiro Não vai meter a do louco aí, viu, mano Dá uma acelerada aí, bicho Pra tu ver Tá bom, calma Tá bom, eu vou acabar com o pneu da minha moto É caro isso daí, viu É, tá Tô pensando que é brincadeira, rapaz Isso daí é caro E, mano Agora, rapaziada aqui Eu vim perceber, beleza, mano A cor da Africa Twin É a mesma cor Tá ligado, mano Da BMW E, rapaziada Eu vou tá deixando essa Africa Zona aqui, mano Um pouco parada aí, né, rapaziada Que essa daqui já rendeu, meu parceiro Já rendeu, mano Já aprontou tudo com essa moto aqui E agora vai ser com a BMW Zona, velho Cê tá doido, velho Ô, patinete Ô, patinete Ave Maria Então vamos fazer o seguinte, rapaziada Já de início, mano A gente vamos tá usando já ela hoje, certo Porque, mano Quando eu comprei ela, eu trouxe pra cá Não coloquei gasolina nela ainda Então vou aproveitar, mano Tá colocando gasolina nela, rapaziada, mano Pra gente, mano Dá uma roletada aí Certo, meu parceiro E ir lá buscar os carrinhos Vambora, parceiro Vamos tá aqui, tio Vambora Ou tu vai na tua Vou na minha, né Ah, então se tu vai na tua Vou contigo Mas você não vai colocar gasolina Ah, verdade Verdade mesmo Vambora, rapaziada Deixa eu só tirar esse pezinho aqui, meu parceiro É, rapaziada A gente... Ah, parceiro Ixi, mano Tá metendo É do louco, hein, rapaz Olha, rapaz Olha Toma aqui, ó Errou, errou, errou É muito ruim É muito ruim Fica parada aí, babão Vem, vem, vem Vem, vem Olha Mano Vem pra que ela aprendeu Pra fazer essas... Toma aí, ó Olha aí, ó Se eu comer aí, ó Olha aí, ó Vem, vem Olha aí, ó Vambora, rapaz Tá perdendo é tempo, galera O grauzão nessa... Eba Nessa bota aqui é top, hein, doidão Ó, toma Olha aí, suave Maria, meu parceiro Rapaziada, mano A gente manda demais, ó Cê é louco, velho E é o seguinte, rapaziada Essa moto aqui, mano É o seguinte A gente vai ter que bater Uma quilometragem certa nela Entendeu, mano? Pra gente tá podendo É... Tipo, liberar, rapaziada Desbloqueio dela Porque, mano Essas motos aqui, galera Elas vêm bloqueadas, tá ligado? Então, tipo assim, mano Ela não passa de uma certa velocidade Ela limita em uma velocidade Entendeu? Então, o que a gente vai ter que fazer? É até bom, mano Que eu já dou uma volta nela, rapaziada Pra poder bater a quilometragem Pra nós bloquear, mano Entendeu? Olha, mano O ronco do bagulho, rapaz Ó Olha Ave Maria Toma Nossa senhora Essa daqui, rapaziada Vai viver na mão do pai, hein, doidão Chega aí, parceiro Vixe, mano Aquele cara ali Ele é atrapalhado, hein Deixa ela ligada, rapaziada Deixa ela ligada aí, ó Cê é doido, velho Que nave, hein Mas é o seguinte Ô, Gabriel Cadê o galão, bicho? Pega o galão aqui na minha mochila, rapaz Olha, mano Já vou Olha, mano Olha o que ele tá fazendo, galera Olha aí Olha, mano Ixi, mano Olha aí a tiozinha ali, ó Olha o tiozinho ali, rapaz Tá apressado, hein, velho Pega aqui, bicho Galão aqui Vai, 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 vai Doidinho, este gasolina aí Peguei, peguei, peguei Pegou? Aí, ó Põe aqui, põe aqui Põe aqui Que eu vou botar a mangueira Vem cá, parceiro Ai, dentro Vai Cê é logo, parceiro Negócio aqui pra botar gasolina, rapaz Fica aqui parado, aqui, ó Aqui, ó Vamos botar vintão aqui, galera Mano Dei em um e dei em outro Fechou? Vambora Vai, vambora Rapaziada, mano Já pegamos aí a gasolina, certo? Vambora pra casa agora, doidão Vambora, Gabriel, mano Vamos deixar a BMW lá Essa moto leva a mangueira Vamos deixar a BMW lá, rapaziada, mano O que a gente vai tá fazendo, mano? Gente Ô, mano Eu tô achando que eu vou de BMW, hein, galera Nossa Eu tô amando essa moto, galera Tá ligado? Nossa Tô curtindo demais essa moto aqui, mano Epa, se Vai meter uma dessa, mano Broqueando eu aqui, rapaz Nossa, mano O cara aí tá de tiração, hein Pega uma subida, uma subida Nossa Ó A Vivi Maria E aí, rapaziada, mano Eu comprei, galera, mano Um cano pra essa moto aqui, meu parceiro Que vocês não tá entendendo Top, rapaziada Top de verdade, mano Entendeu? Então, mano Vambora, rapaziada Que a gente já tá chegando aqui em casa Fechou, meu parceiro Mas não, mano Calma aí, Gabriel A gente tá confundindo A gente não pode ir pra casa A gente tem que ir pra lá Onde a gente deixou os carros, mano Entendeu? Então vamos fazer o seguinte, galera Vamos partir, beleza, mano Lá pro interior da cidade Onde a gente deixou os carros Pra gente tá podendo pegar E tá fazendo aquela trilhona marota Entendeu, meu parceiro? Então só acompanha E vambora, meu parceiro É, rapaziada, mano A gente já tá aqui, beleza? No local Onde a gente deixou Local Com essa ideia, mano Lugar onde a gente deixou Rapaziada Nossos carrinhos Beleza? E é o seguinte, galera Mano A gente depois, mano Que a gente acabou Aquela GoPro A gente voltou lá, mano E pegou outros carros Rapaziada Beleza, mano? Então é o seguinte Fala aí, meu mano Duvido você Andar Equilibrado Aqui, assim Que nem eu Mano Ó Nossa Ele mandou um grauzão ainda, doidão Ó, ó, ó Aqui, ó Aqui, rapaziada Agora manda o grau Agora manda o grau Ó Ó Mas minha moto Não é muito boa, não, mano Pra dar grau, não, parceiro Porque Ela tá Ela tá bloqueada Tá ligado? Aí não Entendeu? Ainda é boa, mano Quando eu desbloquear ela, rapaziada, mano Aí a gente vai ficar como? Vai mandar aqueles grauzão top Mas toma Ah, moleque Então é o seguinte, mano Eu acho que a gente já passou do lugar Onde esses carrinhos tá Pra cá, Gabriel Volta cá Eu acho que não, hein Passou, passou, parceiro Olha, mano O rouco da moto Você é louco, doidão Mano, eu acho que a gente já passou, velho Eu não sei Não era pra estar aqui Rapaziada, eu vou procurar esse negócio aqui Beleza, mano Com o Gabriel Tá lá mais pra frente Mais pra frente Será, mano? Eu acho que não, hein É É A gente vai procurar aqui Beleza, rapaziada, mano Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ah, que doido Mas pera aí, Gabriel A gente tem que esconder nossas motos, velho Pra ninguém achar Esconde aqui, ó Não, a gente vai esconder aí É Aqui perto da rua do grau Tem umas moitinhas aí Pra colocar As moitinhas Nossa, eu já escondi a minha já, rapaz Já escondi, galera A minha aqui, ó Ah, moleque doido Já tá intocada E quem chegar por último É a mulher do padre, hein, rapaz Nossa Não, isso não vale não Só porque eu tô longe Ixi, não vale não, parceiro Não tá o tempo aí, não Nem inventa Não, mas eu tava longe Vamos, patetão Ih, perdeu Nossa, galera E eu vou com esse daqui, hein, mano Não, não valeu Não valeu Porque eu tava longe Claro que valeu, parceiro, mano Você é louca, é? Eu tô me malando, cara Vamos embora Olha, mano Rapaziada Esses aqui vocês ainda não tinham visto, beleza? Mano Esses aqui são diferenciados Foi como eu falei pra vocês, mano A gente pegou, galera Esses carrinhos aqui Fechou, mano? Depois da fuga Eu tô mais rápido, né? Então, tipo assim, mano Faltou gasolina Olha esse daqui, véi Olha esse, galera Cadê tu, Gabriel? Eu? Sim Nem eu sei onde é que eu tô Nossa, mano Ele não sabe controlar os carrinhos, rapaziada Aí fica perdido Mas, mano Que top Dá pra nós fazer uma trilhona top Então é o seguinte, galera Vamos adiantar pra aquela trilhona Certo, meu parceiro, mano Pra gente ser feliz e se divertir Ó Ó Ó Ah, moleque Então, vambora Aí, mano Eles são fortes, hein, galera Ó Eles andam, hein Nossa senhora Rapaz Sai da frente, doidão Que aqui quem tá é nós Mano, por aqui por cima, rapaziada Parece que tem meio que uma mini trilha Aqui, ó Nossa Ai Mas o Gabriel não sabe por aqui Ó Rapaz, mano O carrinho é top, hein, galera Top, top Top de verdade, mano Curti demais É esse daqui É que, tipo assim, galera A gente não tinha andado nesses carrinhos aqui ainda, mano Porque, tipo assim, faltou gasolina e não deu pra andar, mano Por isso que a gente não, tá ligado? Não aproveitou o máximo Mas agora a gente vai aproveitar o máximo, beleza? Vamos por uma trilha top Ali, fechou o que eu sei E é nós, rapaziada A gente tem balipoca na beira Ô, parceiro Vai devagar, né, Gabriel Nossa, mano Aqui nem bate-bate, não, doidão Agora vai virar Não, não Você é louco Quer arrastar a parada aí, parceiro Vai devagar, mano Controla devagar Não tem como Tem sim Olha eu aqui Olha eu aqui Mano Andando de boinha com o carro aqui Nossa Ah, o negócio é velocidade Ele é atrapalhado, hein, rapaziada Então vambora, mano E agora sim Vai se iniciar a nossa trilha, galera Meu parceiro Será que a gente vai conseguir, mano Concluir essa trilha, rapaziada, mano Subir Essa Mano, eu acho que aqui é um pouco da metade do Montchillade, galera Será que a gente vai conseguir, mano Ô Ô, Gabriel Toma cuidado, tá ligado? Porque, mano Pra não Olha, olha Olha, rapaz O cara fala pra ele tomar cuidado, bicho Não, mas eu vou ser de honra Olha, rapaz O cara bateu pelo boneco de borracha, galera Ali, bicho Você é louco, doidão Olha o outro aí, ó Ô Ô, Gabriel Tem que tomar cuidado, mano Porque eu fiquei sabendo aqui, parceiro Que tem meio que umas vacas aqui Tá ligado? Tem uns lobos aqui, rapaz Então tem que ter cuidado aí, viu, bicho Ó, ó Pega, ó Tô olhando o caminho que eu vou Não, não é por aí, não É por aqui, mano Você tá errando o caminho Não, mas eu vou por aqui O que é isso? Nossa Eu não sei o que eu achei, meu mano Olha esse Olha a ia, mano O que que você achou? Eu vou aí Tô indo aí Você sabe o que é isso? Isso é uma árvore, mano Então Ai, ai, ai Ele é bobo, hein, rapaz Volta pra cá, doidão Sai daí Sai do ver O cara é bom, hein, rapaziada Eu sou bom aqui, parceiro Calma Olha o cara dando Olha, rapaz O cara deu um beijo pra tua mulher aqui Te conheceu, olha Ela te conheceu, bicho Nossa, galera Ele é doido, ele, rapaz Mas vambora Vamos continuar a nossa trilhação aqui, beleza Galera, mano Do nada A bateria da GoPro aqui, rapaziada, mano Puf Acabou E é o seguinte, mano A outra bateria que eu tenho aqui também Já tava meio que descarregada Certo? Galera, mano O Gabriel tava usando Era numa GoProzinha ali Top Ai Cê é doido, rapaz Cê é louco Mas é o seguinte Vamos continuar a nossa trilha Beleza, rapaziada Aqui eu acho que Mano, essa GoProzinha aqui Vai dar Mano De bom tamanho Vambora, Gabriel Acelera, meu parceiro Vambora, vambora Aqui, ó Nossa, aqui é top Ô Só tem que tomar cuidado Porque a gente tá na trilha A gente tá descendo, tá Da outra vez, rapaziada Quando a gente veio com Com o ZUTV, mano A gente veio subindo Calma Toma, toma Toma, toma Nossa, mano É, Pedrinho Oi Pedrinho Pedrinho Olha aqui pra baixo Olha aqui pra baixo Rapidão Tô vendo Polícia Polícia E tu tá aí já, é, bicho Como tu fosse voando Tu tem asa agora, hein Eu capotei Toma, coi Ué, rapaz A polícia vai prender tu, bicho Esse carro aí, ué Não, relaxa Relaxa que eu tava vindo Atrás dela Nossa, galera Olha a polícia Eu acho melhor Eu acho melhor Você pegar Voltando, tá ligado Porque senão Ela vai pra aí Não, não Calma aí, parceiro Ela não tem como Vim pra cá, não, mano Porque esse lugar que ela tá aí Ela já vai pro outro lugar Entendeu? Eu vou atrás dele Nossa, mano Ele tá demais, rapaziada Só que é o seguinte, meu parceiro, mano Eu vou parar por aqui Certo? Vou esperar ele aqui, rapaziada Pra gente terminar essa trilhona Fechou, meu parceiro, mano Mas é o seguinte, galera A bateria da GoPro, mano Não tem jeito Já tá acabando Certo? Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo, galera Se você gostou do vídeo, mano Deixe o seu like Certo? Tamo junto É nóis, galera Mano Até o próximo vídeo E acompanha, rapaziada Que esses carrinhos aqui Ainda vai viver muito A gente tem bastante coisa Pra fazer com esses carros Fechou, rapaziada, mano E é isso É nóis, tamo junto Até o próximo vídeo Falou, valeu E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau